Na Avenida Independência, o objetivo da marcha foi mobilizar moradores a favor da paz. Foram mais de mil metros caminhando pelo bairro considerado marginalizado. Esses primeiros dez dias é aquela etapa do choque de gestão, do choque de estado, da presença da polícia na comunidade. E nós chamamos de ocupação, onde as forças de segurança vieram para o bairro todos os dias, desde o dia 12, quando começou o projeto. Os números de registro de crimes aqui na cabanagem tiveram uma diminuição drástica nesse período. Uma redução significativa em número de roubos, latrocínio não houve, estupro não houve. A programação da Polícia Civil faz parte das ações do Territórios pela Paz, programa do governo de combate à violência. O primeiro bairro atendido está sendo o da cabanagem. Isso aqui tem beneficiado muito a nossa comunidade. Nós só temos a agradecer, porque depois que o Territórios entrou aqui, juntamente com o delegado Adriano e a delegada Claudine, isso aqui tem melhorado muito. Antigamente nós tínhamos aqui muitos homicídios e agora diminuiu bastante. Esta é a delegacia da cabanagem que fica bem no coração do bairro, em uma das vias mais movimentadas. Ela já existe há mais de 15 anos, mas em 2018 foi totalmente reformada e entregue à população. Antes as pessoas só entravam aqui para registrar o boletim de ocorrência, quando eram vítimas da criminalidade. Mas agora elas estão entrando para buscar cidadania. Olha o caso da dona Cleia. Hoje ela veio tirar a segunda via da certidão de nascimento, um dos serviços ofertados. Meu sobrinho que me falou, para me tirar profissional, aí eu já tirei profissional, identidade e agora a certidão. Foram mais de 100 certidões de nascimento, 350 carteiras de identidade e 100 de trabalho. E foi justamente isso que a Francisca veio buscar. A importância da carteira é tudo, né? Para você começar a trabalhar, é um documento que está se renovando e a gente não pode ficar sem ele. Então, eu vou fazer um documento que está se renovando e a gente não pode ficar sem ele. Então, eu vou fazer um documento que está se renovando e a gente não pode ficar sem ele. Então, eu vou fazer um documento que está se renovando e a gente não pode ficar sem ele.